Principalmente falando do evento de hoje, essa questão que o senhor citou da importância de formar mão de obra e trazer isso para a Goiânia, para Anápolis, para Goiás e para Anápolis, como foi que surgiu essa ideia? Houve um lobby para isso? Por que a escolha daqui para a formação dessa mão de obra e qual a importância disso? Olha, essa escolha surgiu numa conversa com o próprio governador Caiado. Ele tem acompanhado muito de perto a questão das concessões ferroviárias, tem sido entusiasta daquilo que tem sido feito, da Ferrovia Norte-Sul, da FICA, ele tem conversado bastante sobre isso. E a gente tem colocado nessas concessões uma coisa chamada Recurso para Desenvolvimento Tecnológico, o RDT. E a ideia é utilizar isso na pesquisa, mas numa forma mais direcionada. E ele disse, olha, poxa, a gente podia usar o recurso em Anápolis. Aí tudo bem, olha, o que a gente poderia fazer? Que modelo? A gente podia montar um centro de excelência, um centro de excelência ferroviário. Nós tivemos no Brasil, no passado, alguns grandes entroncamentos ferroviários. Bauru era um deles, né? E hoje a gente tem uma situação muito especial aqui em Anápolis. Primeiro, perto de Brasília, eu acho que por uma coisa, um centro de excelência desse funcionar, que tenha uma supervisão, um acompanhamento do próprio Ministério da Infraestrutura, para que a gente tenha até um direcionamento de pesquisa. Inicial, porque no futuro o próprio mercado é que vai direcionar a pesquisa. É interessante ser perto de Brasília. Nós temos BRs importantes passando por aqui. Nós temos um aeroporto de carga, que a gente vai também atuar junto do governo para ajudar e tornar esse aeroporto uma realidade, tornar ele operacional. Nós temos duas ferrovias saindo daqui. A malha da Ferrovia Centro-Atlântica e a malha da Ferrovia Norte-Sul, com bitolas diferentes. Então, vamos dizer, nós temos todas as condições, todo o atrativo. Em um distrito industrial poderoso, nós temos a possibilidade de ter empresas de alta tecnologia chegando aqui em função do que vai acontecer na base aérea, com a chegada do Gripen, com a chegada do KC. Então, eu acho que é um local realmente que tem todas as condições, todo o potencial para abrigar isso. Tinha uma questão que era um atrativo, que era uma oferta da área. Então, o governador estava nos cedendo uma parte do Centro de Convenções para a gente fazer aqui a montagem das salas de aula, dos laboratórios. E aí, a gente começa a conversar com a indústria. Quando a gente conversa com a indústria, a gente percebe o seguinte. Existem alguns ensaios hoje no campo ferroviário que não são feitos no Brasil. Ora, eu tenho a área, eu tenho recurso, eu tenho a vontade, vamos começar a montar esses laboratórios aqui dentro. Então, ao invés da indústria ter que recorrer ao exterior, vamos fazer esses ensaios aqui. No exterior, em alguns países, nos Estados Unidos, vou dar o exemplo, que nós temos uma malha que é privada, nós temos lá ferrovias autorizadas. Existe um centro também que é gerido pelas próprias empresas de ferrovia para desenvolvimento tecnológico. Teste de equipamento, sistemas de frenagem, compatibilização de material rodante, de equipamentos. Então, o mesmo modelo a gente quer trazer para cá. Ele nasce pequenininho, vai se expandindo. A gente monta um laboratório, monta um segundo, monta um terceiro, vai formando profissionais. Nós vamos ter primeiro a pesquisa sendo coordenada remotamente com universidades satélites. Depois, com certeza, a Universidade Federal de Goiás, a Universidade Citadual de Goiás, vão tomando a frente disso, que é o natural. E aí, nós vamos criar uma nova vocação dentro da engenharia de transportes, que é essa pesquisa para a engenharia ferroviária aqui. Como é que é essa atração das empresas? Como é que é essa atração das empresas para entrar aqui e... Se eu tenho aqui, eu tenho as concessionárias de ferrovia, eu tenho a carga, eu tenho os laboratórios, naturalmente, eu criei as condições para que as empresas também venham. Empresas que hoje estão muito concentradas em São Paulo e em Minas, paulatinamente, elas podem estar vindo para Goiás. Então, o incentivo vai ser dentro da infraestrutura já oferecida? Não vai ter incentivo tributário? Qualquer coisa nesse sentido? Assim, aí é aquela questão que os governos estão acostumados a lidar, observam que nós temos uma quantidade grande de empresas aqui, porque elas receberam em algum momento, ou perceberam vantagem competitiva para estar aqui. Eu acho que elas vão ter a mesma percepção no que diz respeito ao campo dos transportes. Isso naturalmente vai acontecer. Sim. Sim.